Nas montanhas e vales do Marrocos, mais de 40 mil hectares de terra são ocupados por plantações de uma droga ilegal. Todo ano, o Marrocos produz mais de um milhão de quilos de rachis, boa parte destinada aos coffee shops de Amsterdã. Traficar rachis é uma aposta de risco. Os ganhos podem ser altos, mas... A paixão dos europeus pela droga derivada da cannabis condena também os agricultores do Marrocos a uma vida de pobreza e medo. Em paralelo, países gastam bilhões combatendo traficantes. Numa guerra, parece impossível de se vencer. O Marrocos é um dos países mais turísticos do mundo. Todos os anos, milhões de pessoas vêm aqui para descobrir a riqueza cultural e aproveitar o sol e as belezas naturais. O jornalista da BBC Árabe, Emir Nader, foi a Chef Cheouin, nas montanhas do Marrocos. Lá, o turismo é outro. Pode-se fumar maconha e rachis nas ruas. Muitos visitantes acreditam que esta é a melhor maconha e, portanto, o melhor rachis do mundo. Mas o consumo e o plantio aqui são ilegais. Então, como a droga é usada abertamente? Nader vai tentar descobrir a raiz desta contradição. Conhecida como Cidade Azul, Chef Cheouin está às margens da região RIF, grande produtora de cannabis. Mohamed Aboud é jornalista e ativista de direitos humanos. Ele conhece bem a área. Todo mundo é conhecido. Ele pode entrar no GPS ou na área de agricultura, em todo lugar. Ele não tem nada de medo. Ele tem que ir para a cidade. As plantações podem ser vistas das estradas. Mas nem todas as plantas aqui são nativas. Hoje em dia, muitas sementes são importadas. Portanto, essa é a terra de humildade. É a terra de humildade. É a terra de humildade. Porém, não existe mais emônica. Em Rachiche ou rachi é a resina concentrada da planta de canábis. A resina é prensada em um bloco. Há séculos, os agricultores das montanhas cultivam a canábis, aqui chamada de kith. Em solo pobre, não há muito mais que se possa plantar. Agora, investidores europeus ilegais enviam a agricultores das planícies sementes de rachiches geneticamente modificadas, mas fortes e resistentes. O Marrocos é o maior exportador de rachiche do mundo. Todos os anos, o país envia centenas de toneladas de rachiche à Europa. Embora ilegal no Marrocos, na região de Rif, a canábis é plantada em toda parte. É difícil de imaginar que as autoridades não tenham conhecimento. E o governo do Marrocos gasta milhões tentando conter a exportação de rachiche. Esta é apenas uma das muitas contradições encontradas pela BBC no local. O porto de Tanger é um dos mais movimentados da África. Milhões de toneladas de carga ilegal são exportadas por aqui. Mas com tanto volume, parece não ser tão difícil assim esconder a droga. As autoridades afirmam estar combatendo o tráfico com rigor. Dizem submeter a scans veículos e 7 milhões de pessoas que passam aqui todos os anos. Cada um dos 700 mil caminhões que chegam aqui passam por um scanner gigante. O general Nuheddin Terfai, chefe da polícia portuária, mostra a rotina de inspeções. A polícia do Marrocos diz ter apreendido, em 2017, 117 toneladas de resina da canábis. Eles afirmam estar vencendo a guerra contra os traficantes. Joaquim Karm echo era um dos mais motivos que faziam 15 anos? A polícia que levou em 6 anos. Estamos recebendo 13 tons, os armados já foram foram fechados em primeira semana. A polícia do Marrocos diz ter apreendido, em 2021, em 2021, em 2021, em 2021. A polícia de terminais, foi fechados. É umi, no tempo depois disso. A polícia parece orgulhosa de tamanhas apreensões. Suas histórias de sucesso são amplamente divulgadas na imprensa local. A imagem apresentada à BBC foi de altíssima tecnologia, dando a entender que o Marrocos está fazendo sua parte na guerra global às drogas. De Tangier, fomos ao extremo sul da Espanha, a apenas 14 quilômetros de distância. Barcos de patrulha espanhóis percorrem o Estreito de Gibraltar todas as noites, tentando interceptar traficantes. Os traficantes evitam os portos principais. Com barcos de alta velocidade, eles partem com carregamentos de rachixe de áreas costeiras menos controladas. Ainda antes do amanhecer, saímos com um grupamento de policiais espanhóis. A Força de Ação Rápida foi originalmente treinada para combater o terrorismo. Mas com a escalada de violência promovida por traficantes no sul da Espanha, estes policiais agora combatem o tráfico de drogas. Eles têm uma pista sobre a localização de um grupo de traficantes de rachixe. É sete horas da manhã e estamos com os Guardiãs de Seville no caminho para arreglar duas casas onde eles suspeitam que o rachixe está sendo construído. E aqui vamos, sobretudo, vamos a tentar coger as cabecinhas. Estamos com o Tenente Abraham. A unidade dele já fez três batidas essa semana. E hoje, há mais três. A unidade dele já fez três batidas. Essa é a residência com o principal suspeito. A unidade dele já fez três batidas. Tratou-se, tranquila, tranquila. Tem aí, em mais? Tem aí, mas? Tem aí, mas... Tem aí, então para Är покer? É difícil encontrar uma mulher com um bebê no grosso, mas, antes, ela avisou para que ela se deixasse. Por que os oficinos têm armado? Estamos luchando com um crime organizado. São narcotraficantes e muitos deles estão bem armados. Temos que ir com um dispositivo de segurança alto e forte, porque não sabemos o que podemos encontrar quando rompemos uma porta. Eles não encontram nada aqui e ainda não sei por por que. Talvez seja uma inteligência ruim, então não sei. Vamos ver o que está acontecendo na próxima hora. As operações policiais ocorrem ao mesmo tempo para evitar que um suspeito possa avisar a outro. De acordo com a polícia, há pelo menos 30 quadrilhas ativas nesta área, com mais de 3 mil pessoas diretamente envolvidas. Então, há 19 meninos aqui. E são uma mistura de meninos rock e espanhol. Eles chegaram por um voo, chegaram aqui. Eles não tinham armas. Então, a gente tem conhecimento de um possível alijo, de uma goma caixir. Bom, depois de trabalhar toda a noite, naturalmente, tivemos que seguir trabalhando. Hemos detectado 20 pessoas que foram baixados da goma, que se foram alojados e se foram ocultados em um domicilio, e que nos acercamos e recebemos a sua detenção. O Tenente Abraão quer mostrar os resultados da batida. Dentro deste depósito da polícia, há duas toneladas de haxixe, mantidas como prova para mais adiante serem incineradas. Nas ruas da Europa, essa quantidade da droga pode atingir um valor de 16 milhões de euros. A polícia espanhola fez mais de 70 batidas com sucesso no último ano. Desde que o Ministério do Interior anunciou uma nova guerra às drogas, foram apreendidas 170 toneladas de haxixe. O governo afirma que traficantes estavam prestes a transformar esta região da Espanha em uma terra sem lei. Nos últimos anos, a violência associada ao tráfico de drogas tirou a vida de meia dúzia de traficantes, um oficial de polícia e até mesmo uma criança, morta por um barco de traficantes. Para os residentes, foi a gota d'água. Francisco Mena é o presidente de um grupo de organizações anti-tráfico de drogas no sul da Espanha. O contrabando entre o campo de Gibraltar, entre España e Gibraltar, fundamentalmente por a diferença de precios em questões como o café, o azúcar ou o tabaco, ou até de penicilina. Uma vez que se criaram diferentes estruturas que se dedicavam a traer tabaco com embarcaciones de Gibraltar, descobriram que o negócio podia ser muito mais rentável se, em vez de traer tabaco, trajeram, neste caso, haxixe. A população local exigiu mais proteção. O governo espanhol construiu, então, uma barreira física. Esse é o rio Guadarranque. Esta é uma obra que executou o governo de España, com uma inversão de 231 mil euros e que leva dois anos funcionando. E por aqui, constantemente por este rio, entraban e saíram embarcaciones, em uns casos cargadas de hachís para desembarcarlas dentro dos narcos embarcaderos, gravados hace dois veranos, justamente antes de que pusieran la barreira. A plena luz do dia, com as playas cheias de gente, de famílias, não importava. Não importava, não importava. Exatamente, não importava disso. Caro total e não importava entrar com a embarcada e colocar em risco às pessoas que se estavam bañando nesse momento. A ver, a gente honrada do campo Gibraltar, que é a maioria da população, o narcotráfico não gera nenhum benefício. Uma pessoa que, como temos visto no vídeo, que leva uma narcolancha, e é um bom piloto de narcolancha, pode ganhar em um transporte de drogas de Marroco, aqui, aproximadamente 30 mil euros em cada transporte. As pessoas que transportam depois a drogas desde a playa podem ganhar entre 3 e 4 mil euros por cada operação. Quem transporta no vehículo da drogas pode ganhar entre 10 e 12 mil euros. Então, alguns estão ficando ricos com o rachis marroquino. A barreira apenas evita que a droga seja descarregada aqui. Mas os traficantes têm centenas de milhas de costa à disposição. A reportagem da BBC ouviu a respeito de um lugar onde barcos chegam do Marrocos várias vezes por semana. Na manhã seguinte, vamos averiguar. Este pão aqui foi descrevo como a zona quente. Os voos chegam e estão descarregados em carros antes de desaparecer para o local. Você pode ver as tráceis de tráceis ao longo da pão. Imagens recentes feitas com telefones celulares mostram o quão fácil é para as quadrilhas operar aqui, em plena luz do dia. Tudo indica que este portão de entrada das drogas na Europa ainda está aberto. As coisas parecem tão fáceis para o tráfego de drogas por aqui que nos remetem ao que vimos no Marrocos. Plantações de drogas à beira das estradas. E poucas pessoas são presas. Mas há uma grande diferença. De volta ao Marrocos é fácil perceber o que é. Em RIF, a comunidade de agricultores que planta cannabis está longe da prosperidade dos milhões de euros que a droga gera na Europa. Esta é a região de Ketama. Parece bem pobre, mas ainda assim é a origem de um dos mais valorizados rachiches do mundo. Não é um lugar muito afeito à mídia. Aqui, jornalistas estrangeiros são vistos com desconfiança. E plantadores locais evitam falar. Mas Mohamed Aboud, que vem buscando melhorar os direitos econômicos e sociais dos agricultores por anos, tem acesso aos locais. Era como eu levava em chias. Eu não fiz meu négadura para ter estrangeiro. E não fazia de vida. Quando eu usava em casa, a reunir nos briga era uma criação de moça de libra. Eu estava rodando em casa. Para eu vivi em casa. Eu estava me levando na casa para fazer um banheiro e cobre para o chassar de cardáp e humanidades. E nunca estava viviado. Eu não me falava aqui e nava. Como a relação com eles são muito bem com eles? A gente não conseguiu mais. Nós somos eles. Nós precisamos de comprar. Para ter uma compra para os carros, para o seu pai, para o seu pai. Para o seu pai, para o seu pai. Para o seu pai, para o seu pai. Para o seu pai. e eu não acredito nascendo essa partida não vai acessarば eu não. Quando a falar da moda, é que não tem uma badação é uma badação e a criação e ela vem com uma base de essa ação não tem uma badação nacional Quando você faz um limão seu limão, sua limão e sua limão, sua limão e o limão é como ele se torna O governo do Marrocos admite que cerca de um milhão de pessoas em rife vivem diretamente do plantio da cannabis. Não há muita alternativa, afinal poucas plantas se dão tão bem no clima da região. Um poderoso mecanismo de controle confina estas pessoas à pobreza. Segundo relatos, há mais de 40 mil mandados de prisão emitidos contra plantadores de cannabis. Mas há também exigências de propina. A polícia faz as prisões, mas os mandados são expedidos pela Autoridade de Rios e Florestas, uma espécie de Ibama. Na prática, poucos mandados resultam em prisões, mas a ameaça é permanente. Pague propina ou vá para a prisão. Enquanto a bolsa de choro, 30 mil e一下ia de Rios, vem enfrentando 4 mil e outra sopção ya. Quem guarda as Keny properties esmissoras? É stell begins ontem aojung ㅋㅋㅋㅋ Muito sobre o calmo no são profundamenteあります. Portanto, há vários outros b видео. Servimos warmed rota para tomar gripe e regressões? Não é isso muito do trabalho. Como resultado, muitos agricultores preferem viver nas sombras, e isso tem sérias consequências para eles e suas famílias. As histórias dos fazendeiros são chocantes. Não tem relação com a de criminosos violentos. O que se vê é que famílias envolvidas no cultivo da lucrativa cannabis vivem na pobreza, na exclusão e com medo. Na capital do Marrocos, Rabat, tentamos descobrir por que tanta gente na região de Rif está condenada a uma vida fora da lei. A mais poderosa organização policial do país, a Segurança Nacional, pode ter informações sobre o tema. A Belhaim Habib vem combatendo o tráfico de drogas há 13 anos. Perguntamos a ele sobre o enorme número de mandados de prisão contra fazendeiros. Milhaim Habib vem com a famílias. Não podemos conseguir que o poder seja mas podemos conseguir os atos. É isso que nós somos um dos que não podemos ver como o próprio trabalho sobre a cultura e a produção. Como se trata da equipe com os que virem a virem naquele jeito? Normalmente, eles têm um atojo e eles estão chegando para esse virem e isso não é é que a produção e a produção de desenvolvimento do país é um trabalho muito grande do país do país. Além disso, os professores, que são os professores de desenvolvimento, que são os professores de desenvolvimento do país. Os professores de desenvolvimento do país, É difícil entender por que as autoridades do Marrocos admitem que os plantadores de maconha não têm alternativa, mas, ao mesmo tempo, tratam milhares como fugitivos. Amsterdam. Se há uma cidade europeia que nos vem à cabeça quando falamos em cannabis, é essa. Rache aqui é um grande negócio. As ruas estão cheias de turistas e há um cheiro típico no ar. Cannabis é tecnicamente legal na Holanda, mas vendê-la é tolerado e o produto está disponível para quem quiser nos coffee shops. Queremos saber como o que se fuma aqui viaja 3 mil quilômetros desde o Marrocos. A imprensa holandesa estima que os coffee shops do país movimentam algo como 1 bilhão de euro todos os anos, grande parte por conta do hachis. No cardápio desta loja, encontramos um nome familiar, Ketama Gold, proveniente da cidade que visitamos no centro da região de Riff. E aí? Podemos ver algum Ketama Gold? Isso é o Ketama Gold. Fantástico. E é um quão de apenas uma planta. Quanto é um grão de Ketama Gold? O preço está no menu. Então temos Ketama Gold e 8,50 euros por um grão. Em Ketamas, um plantador receberia 3 centavos de euro pela mesma quantidade, menos de 1% do cobrado em Amsterdam. O que diz aqui? Mellow bodybuzz, três na cinco, três. O que significa isso? A ruta está no ruta por internet. Posso tivou uma Glam de oriental coelho? Sim. Quanto fome você? Sim. A glas de vinho a cada noite? Ou sobre o dia? Ou como é parte de sua... Eu fome hálvão a cada dia. Mas, se fome trabalha com um pouco pouco, eu fome pouco mais quanto. Amsterdã tem cerca de 250 coffee shops. Esta é, sem dúvida, uma das faces apresentáveis dessa indústria. A marca Amsterdã Genetics tem até um porta-voz, Mayliss. A marca Amsterdã é uma máxima de 500 gramas. Então, eu vou dizer, é legal para mim ir para a empresa e comprar 5 gramas de hache, mas para a mesma empresa, eles lutam para comprar legalmente. Eles não podem comprar legalmente. Sim, é verdade. Não é legal. Mas, então, é muito dinheiro e muito negócio, deixando um sistema legal e ir para um sistema certo? Sim, basicamente. E a situação ideal para nós devemos criar nossos próprios produtos, legalmente. Sim, sim. 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 Então, isso é o Hall of Fame. Isso é o Trophy Covenant. Nós temos uma linha de árvore. E essa linha de árvore também é criada, por exemplo, no Morocco. Os agricultores têm esses árvores, cultivam os árvores, fazem hashes, e os produtos finais estão disponíveis nos nossos cofes. Então, quanto perto é a sua relação com os agricultores morocanos? Talvez, no futuro, nós poderíamos falar muito mais sobre as relações com esse negócio. Mas, para agora, nós podemos ser tão abertos como queremos. De acordo com Melis, alguns cofeshops já têm relações diretas com os plantadores no Marrocos. E, embora seja ilegal importar rachixe do Marrocos, dinheiro do Ocidente está mudando profundamente a produção de cannabis na região de Rif. Sementes mais fortes, antigamente apenas plantadas nas montanhas, chegaram às planícies. A Zaração-A-Civ, uma forma de forma mais fácil de fazer a normalidade. Não é uma forma de um padrão para que os pagamam a fazer o que eles foram na cidade. Os agricultores são altos. Há uma pessoa que há uma pessoa que está na cidade com o Meena. Para que há uma pessoa que está na cidade. Há um grande escala-feira de alça. E a um grande escala-feira. Há um grande escala-feira de as maras. Há um grande escala-feira de alça. Há um grande escala-feira de alça. Porque antes, a água estava apenas na região do rio, mas agora, eles mudaram com a equipe da água, sem ser mais fácil. A água é mais fácil, a água é mais fácil. 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 Eles mudaram com a água e a água. A água é mais fácil. Isso é agricultura em escala industrial, o que torna o plantio nas montanhas pouco competitivo. De acordo com Mohamed, grandes fazendeiros têm conexões poderosas. Essa não é a primeira vez que ouvimos acusações de que funcionários do governo marroquino recebem propina e estão envolvidos em tráfico. Vamos a Melila encontrar um homem que conhece esta realidade por dentro. Melila é uma herança do período colonial. Está na costa nordeste do Marrocos, mas é um território espanhol com status especial. Fica onde dois continentes quase se tocam. Muitos refugiados passam por aqui tentando cruzar da África para a Europa. Estes marroquinos vieram passar o dia. Eles compram produtos sem impostos de importação e levam às suas cidades natais para revender. É a famosa Muamba. Estamos aqui em SETI, que é um campo de pesquisadores de assílio, aqui nos territórios europeus. Estamos em Espanha, mesmo que estamos no norte do Marrocos. Há aproximadamente 1.000 de pesquisadores de assílio de assílio de toda a África e o Médio do Sul. Estamos a conhecer Mohamed Khalali. Mohamed era um informante. Ele coletava inteligência para o Ministério do Interior do Marrocos. Eu, como o Ministério do Marrocos, estava trabalhando com a da área. e deixei a estigalidade por causa das causas que foram derrubadas. E me entrou para a morte, enquanto eu deixei uma série de pessoas que foram derrubadas. Eu deixei tudo em casa, em casa, em casa, em casa, em casa, em casa. A família de Mohamed vive a apenas 14 quilômetros, mas ele sabe que jamais poderá voltar para casa. Ele vivia perto do mar e via traficantes em seus barcos. A família de Mohamed faz acusações pesadas relativas ao tempo em que trabalhou para o Ministério do Interior. A família de Mohamed faz acusações pesadas em seus barcos, mas ele sabe que a família de Mohamed faz acusações pesadas em seus barcos. A família de Mohamed faz acusações pesadas nama. A família de quebreu, osomposos de um quilômetro de geleza de um barcadil de um barcadil de um barcelto em sua mãe. A família de loumen de um barcelou, que tenham um barco de um barcadil de um barcelotado, E aí E aí E aí E aí E aí E aí tucjar-média-tuc-ná-dúr o posicionado o que eles foram na minha perigada em termos de atoca em termos de atoca também foram aos caros que não foram devem ter tempo na minha perigada com que os caros que já foram em termos de atoca são os caros de atoca e eles podem ter tempo com eles não podem ter a pergunta As acusações de Mohamed de que há corrupção sistêmica são impossíveis de averiguar. Mas descobrimos um caso na justiça que evidencia a ligação entre um funcionário do governo e o tráfico de drogas. De volta à Holanda, traficantes marroquinos foram condenados. E muitos deles têm conexões com políticos no Marrocos. Vamos ao caso de Batriui. De acordo com os documentos da justiça holandesa, ele foi condenado por lavagem de dinheiro em um montante de nove milhões de euros. Os holandeses chamam este caso de caso Sprinkhan. Wynne van der Poel é um jornalista que vem acompanhando o caso de perto. O caso Sprinkhan é um caso de tráfico de drogas, de 65.000 kg. É um dos maiores negócios que tivemos nos Estados Unidos nos últimos 20 anos. E foram dois transportes que foram despeçados. Há milhares de kg envolvidos e uma organização de organização profissional. Halid Bashirui foi sentenciado há quatro anos, mas ele nunca passou um dia na prisão. Não há tratado de extradição entre Holanda e Marrocos. Então, ele vive em liberdade em um resort chamado Al-Husseima. Ele é um empresário conhecido no Marrocos e tem ainda um cargo de chefia numa secretaria de turismo local. Aqui, ele está promovendo o resort. Claro, ele não diz nada sobre seu passado de lavagem de dinheiro para gangues internacionais. Halid Bashirui apelou da decisão da corte holandesa que o condenou. Tentamos discutir a acusação com ele, mas nem ele nem seu advogado responderam à BBC. No entanto, dos outros 17 sentenciados no caso Sprinkham, uma parte foi parar na prisão. Jan High Kuiper é o advogado que defendeu um deles. Ele afirma que os tribunais holandeses consideram corriqueiro o fato de traficantes pagarem propinas a integrantes do governo marroquino. Um dos meus clientes, o Departamento de Justiça, queriam 500 milhares de gilders de volta. Porque eles disseram que você ganha 500 milhares de gilders com seu transporte de haja de transporte e sua venda. Então, nós queremos tirar esses 500 milhares de gilders. Então, nós disseramos à a corte que meu cliente tinha que pagar muitas autoridades no Marroco, na Espanha, em todo lugar. E a corte disse, ok, nós vamos tirar isso de 500 milhares de gilders, porque isso é confiável. Então, até a corte que os tribunais, que os tribunais, que os tribunais, têm que pagar para pagar todos para pagar as drogas. Também as autoridades no Marroco ou no Marroco ou no Marroco, em todo lugar. É normal. Isso mantém você ocupado também. Sim, não mais. Porque há dinheiro para a polícia investigar um caso de haja de gilders. No momento, eu não tenho um caso de haja de gilders. Porque o governo faz decisões para escolher o que nós fazemos para investigar, e isso não é haja. Então, eu tenho coke, eu tenho murder, eu tenho tudo, mas não é haja. Então, você acha que a legal ambiente aqui no Marroco encorrega o trafico? Claro, claro. É uma zona de livre à este momento, quando você é um cara de gilders, para importar haja ou para trade haja. E você não vai ser captado, porque a prioridade da justiça não é haja. No Marroco, os fazendeiros plantam cannabis, mas não podem exportá-la. Na Holanda, os coffee shops podem vender hajish, mas não podem importar. Trata-se de uma confusão legal. A única lei que parece impossível de ser ignorada é a da oferta e da procura. E há muita demanda por cannabis. Então, como a droga chega à Holanda? Tentamos encontrar um traficante que pudesse nos contar como os coffee shops holandeses conseguem hajish. Finalmente, uma ligação. E o encontro é marcado para o dia seguinte. Para encontrar a fonte, a equipe da BBC precisa viajar 150 quilômetros para o sul de Amsterdame. Para o porto de Antuérpia, segundo maior da Europa. Paul Meyer costumava traficar drogas em grande escala. Por 10 anos, ele comandou uma operação conhecida como Quadrilha dos 700 Milhões, em alusão a quanto a gangue movimentava nas ruas. Tudo acabou mal, mas ele não se arrepende. Não se arrepende, mas ele não se arrepende. Em 2007, Paul foi preso em Bangkok. Ele passou meses numa prisão tailandesa, até ser mandado para a Bélgica para completar a sentença de 12 anos de cadeia. No âmbito do seu negócio, como você mudou por essas ruas? Cada cinco semanas, entre 18 e 20 ton. 20 ton? Sim. E isso tudo veio de Marroquia? Tudo veio de Marroquia. Você pode load em 40-fotas, 20 ton, mas nós temos pipas. E essas pipas você pode colocar exatamente 1,000 quilômetros dentro. Então, 20 toneladas, 18 toneladas, eu calculo em uma forma assim, e então nós misturamos um pouco com a scrap. O que é a jornada da Hache? É de marroquia. Naquele momento, ele vai para um lugar em casa de Casablanca. E então ele vai para Portugal. E então ele vai para Portugal para Antwerp. E esse tráfego é aproximadamente 5 dias. E isso é muito rápido. Então, o risco de que há informações de Marroquia para aqui, o policial não tem o tempo, o policial não tem o tempo para organizar algo. Com esses tantos livros, você teve algum problema? Não, o problema em Marroquia... Eu nunca vi um problema em Marroquia. Isso significa que eles são bem organizados. E há pessoas envolvidas, senão é impossível fazer isso. Como explica Paul, a alfândega faz com que contêineres suspeitos passem por um scanner gigante. O agente importador tem 24 horas para fazer a inspeção. Caso não faça, é multado. Quando há algo no dentro, de 20, 30, 40, 50 milions, você não vai para o scanner, porque talvez eles veem algo. Agora, o penalidade quando você não vai, é 1,250 euros. É uma escolha. Você não vai para o scanner. O agente, as empresas com todas as vozes, são muito forte. Porque eles dizem que quando o meu contêiner não está em tempo, eu coloco o meu cliente, o cliente não paga, e eu vou para outro port. Agora, o Antwerp não quer perder clientes grandes. Paul Meyer estava envolvido até o pescoço com o tráfico de entorpecentes em larga escala. Muita gente pensa que a cannabis é uma droga relativamente inofensiva, mas, na verdade, é um negócio com ligações fatais. No topo da lista estão cocaína, lavagem de dinheiro e tráfico de pessoas. Hora de voltar ao Marrocos. Paul disse à BBC que suas remessas iniciavam sua jornada aqui, em Casa Blanca, 3 mil quilômetros ao sul do porto de Antwerpia. Esta é a nossa última parada na trilha do hachish. Paul também afirmou ter altos funcionários públicos em sua folha de pagamentos. Eles o ajudariam a remeter grandes cargas de drogas. De repente, somos interrompidos pela polícia. A interrupção pela polícia deixa claro, este é um local estratégico. Como não podemos filmar lá dentro do porto, não sabemos como ou se os contêineres são vistoriados. Por outro lado, Paul testemunhou aos tribunais belgas que ele trouxe deste porto enormes quantidades de drogas. Estamos chegando ao fim da jornada. Depois do que vimos e ouvimos, é difícil avaliar se as autoridades marroquinas estão ou não vigiando com seriedade o que sai daqui. Encontramos Abdel Hakriami, chefe da Unidade Anticrime Organizado do Marrocos. Ele é o mais importante e mais bem protegido agente antinarcóticos do país. Todo o que acontece agora, dentro da Unidade Anticrime Organizada do Marrocos. E através da Unidade Anticrime Organizada do Marrocos. E o que as autoridades do Marrocos estão fazendo a respeito de grandes traficantes? Mais uma vez, ouvimos que a origem do problema da canábis está em outro lugar. Toda autoridade se livra da culpa, culpando outra pessoa. O que coloca em dúvida qualquer ideia de cooperação internacional. Marroquinos fecham os olhos. Espanhóis fazem operações cinematográficas. E holandeses desfrutam da legalização parcial. Mas não há uma política conjunta consistente. A demanda da Europa pela canábis cresce. Assim como crescem os campos de plantio com sementes geneticamente modificadas no Marrocos. Plantadores sofrem para garantir sustento. Os que de fato enriquecem com isso são traficantes e autoridades corruptas. Tem que haver um jeito melhor de lidar com o problema.